Música Boa noite a todos Música Essa canção É uma canção do povo sofrido Mais um povo feliz Vamos cantar comigo Música Música Vocês me fazem parte dessa canção Música 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 E veja que toda essa empenagem Já senti a refúgio e comi Quero que você vai comigo Como um macaco, um pouco feliz Quero que você vai comigo Como um macaco, um pouco feliz A bola faz o vento, um pouco dado Apesar de viver tão perto de lá E sonho com melhores e crescimentos Como é que começa a vida de uma cela Espero nova possibilidade E veja que toda essa empenagem A água de noé unirigível Não vou, nem se pode flutuar Não vou, nem se pode flutuar Quero que você vai comigo E eu vou, nem se pode flutuar 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 A banda Mistura Fina E me preparo Na verdade A é não que descoberta A muito hoje Então, meus parabéns, a banda mistura fina que matou a pau aqui hoje. Show de bola. Muito obrigado, as bonitas. Legal, cara. Vamos fazer um sonho, vamos cantar comigo assim. Vamos lá de tal que redes. Legenda Adriana Zanotto Legal, cara. Legal, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá então, fazer o pretense, hein? Vamos lá! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.